Mas prepara dessa pequinha Cara o cu de cabeça da banheta Mas prepara dessa pequinha Pode, pode, sem parar Mas prepara dessa pequinha Bota a mão no joelho Acha pequen É... Tupe, parceiro digital Tem a terra Cabelo no seu Tupe, parceiro Por favor, curtindo Hoje é pra fazer digital É só catucar Basismo digital É um bicho mané Venha prosseguir Seu futebol Na laser digital Esta é a equipe Laser digital O tanto do seu cu Do jeito que você gosta Basismo digital É um bicho mané DJ Gordinho Pela Lisboa Aí, só não pode copiar ras,bus Também estando e se copia Você tem a caixota Senta com raiva Senta com raiva Pela Estão sem curtinho u Cara, mas preparada é essa Pequinha Dá um pulo de cabeça pra o palco Aqui, mas japequê É que é DJ Cordinho Vamos dar pra mão no joelhinho Essa, essa, essa